Oê! Tem muitos vídeos que já ensinaram sobre o chat GPT. Isso é verdade! Mas hoje você saberá o que não te contaram sobre o chat GPT e os erros que você não pode cometer. E a Eliana vai mostrar como criar vídeos no YouTube com o chat GPT em poucos minutos. Todo mundo fica muito sem grana até monetizar o canal, não é? Então, no final, eu vou mostrar como você vai usar o chat para conseguir ganhar dinheiro mesmo antes de monetizar. E depois também, claro! Quer saber como eu fiz para esse robozinho falar? Veja esse vídeo que está na descrição. Está cheio de vídeo falando de chat GPT, mas hoje eu vou mostrar como evitar problemas. E não vi nenhum vídeo explicando isso. E como treinar o chat GPT para entender o que você precisa de maneira rápida? O treinamento é a grande sacada. Como treinar o chat GPT? Esse link vai estar na descrição da empresa openai.com Está em inglês, você clica com o botão direito, traduzir para o português. Dá para fazer a mesma coisa no celular. É só você abrir qualquer navegador dentro do seu celular. Veja que é igualzinho no computador. Para você traduzir, você vai vir aqui e clicar aqui em traduzir. E agora digita a sua pesquisa. E clica em Enter ou clica na setinha. Ele começa a digitar. Ele está criando, está montando o seu texto. Chat GPT é um modelo de linguagem treinado pela OpenAI. Ele é capaz de gerar texto de forma autônoma, baseada em informações fornecidas em seu treinamento. Lembra que eu falei da grande sacada do treinamento? É isso que eu vou te ensinar. E em dados de entradas fornecidos pelo usuário. Você vai treiná-lo através do chat. Porque as pessoas ficam ensinando você a copiar o texto de cima e colar embaixo e pedir detalhes. Não é só isso. Ó, fiquei bem pequenininha porque você tem que tirar um print dessa tela que vai te ajudar muito a aprender a treinar o chat GPT. Descreva o assunto. Diga o tamanho do texto. Você pode colocar quero 12 ou 15 tópicos. Vou mostrar tudo isso agora. Você pode pedir para que o texto seja em forma de poesia, acredita? Diga se será um artigo, um roteiro ou somente tópicos. Se deve ser formal ou emocional. Você pode escrever uma proposta de trabalho ou uma carta de apresentação e pedir para reescrever de maneira mais formal. Olha que legal. Olha quanta coisa aí de dicas já, hein? Mas toma cuidado porque tem muitas pessoas cometendo erros. Eu vou mostrar agora. Como treinar o chat GPT. Crie um roteiro sobre Dali. Eu vou falar já. Dali é este site aqui que eu criei, que eu criei o robozinho no início do vídeo. Ó, chama Dali. Você passa o mouse aqui, olha. Olha, imagens feitas por inteligência artificial. Como eu estou mostrando textos criados por inteligência artificial. Primeiro erro. Crie um roteiro sobre Dali com 30 parágrafos com texto mais emocional dando exemplos curiosos com técnicas de copyright com argumentos para convencer o público e explique passo a passo. É muito instrução. Você tem que ir mais devagar para que a inteligência artificial vá aprendendo com cada treinamento seu no chat. Então, vamos fazer uma nova pesquisa. Crie um roteiro sobre Dali com 12 itens. Agora, eu fui mais específica, né? É um roteiro e tem 12 itens. É assim que você faz um treinamento. Você vai mostrando os conhecimentos com o passar do tempo. É aqui no chat, ó, que você vai escrever isso daqui. Crie um roteiro sobre Dali com 12 itens. E o chat GPT digitou tudo isso. Se eu ficasse esperando, o vídeo ia ter 30 minutos. Então, eu cortei. Nós vamos colocar agora um outro treinamento para o chat. Lembra que a gente está falando sobre esses itens que você tirou o print screen. Agora, vamos treiná-lo. Escreva um texto mais detalhado do tópico 1. Viu que não precisa copiar aqui em cima e colocar aqui embaixo? Ele entende. Ó, tópico 1. A gente coloca aqui, ó. Você viu que eu coloquei? Escreva o texto mais detalhado do tópico 1. Então, agora sim, ó. Ele está escrevendo do jeito que ele escreveu tudo isso daqui. Eu cortei o vídeo. Ele está escrevendo agora aqui. Então, ele está se aprofundando no item 1. Ah, lembra que no final eu vou mostrar como ganhar dinheiro com o chat GPT. Agora, existem outras maneiras de você treinar. A gente pode pedir para melhorar ainda esse texto. Pronto. Ele terminou de escrever. Eu dei uma cortadinha aqui, senão o vídeo não acaba. Aí, agora nós vamos fazer uma outra pesquisa. Acrescente no tópico de uma escrita com técnicas de copywriting, que são técnicas de vendas, com argumentos para convencer o público e acrescentar exemplos curiosos. Vamos clicar aqui ou dar um enter. Ó, ele está escrevendo ainda. Eu vou cortar. Olha a diferença. Vamos ver o primeiro parágrafo? Como que era o primeiro parágrafo? Dali é o modelo de linguagem desenvolvida pela OpenAI, que tem como objetivo gerar conteúdo a partir de uma descrição ou prompt. Só esse pedacinho. Vamos ver como é que ficou quando eu pedi para colocar escritas de copywriting, que são técnicas de vendas, com argumentos para convencer o público e acrescente curiosidades. Vamos ver como é que ficou o primeiro parágrafo? Dali é simplesmente incrível. Ele é um modelo de linguagem mais avançada, já criado, e suas aplicações são simplesmente surpreendentes. Com ele, é possível gerar conteúdo de forma autônoma e sem necessidade de intervenção humana, tornando sua criação de conteúdo mais eficiente e eficaz. Olha só a diferença. Olha só. Olha. E ele coloca aqui curiosidades agora. É melhor. E o melhor de tudo é que o dali já está sendo utilizado por empresas de todos os tamanhos e setores. E aí, ele dá exemplos de curiosidades. Foi o que a gente pediu. Olha aqui, ó. E dê exemplos curiosos. Tá vendo? Então, é isso que você tem que fazer. Você não pode só falar assim, me explica, quero um roteiro explicando o que é a plataforma dali. Não vai funcionar. Você não vai conseguir o que você precisa, que é o máximo potencial dele. Então, você tem que aprender como treiná-lo. Continuando. Acabou? Não, gente. Falta ainda você entender mais sobre o treinamento. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pedir para ele ensinar passo a passo. Então, ó. Explique o passo a passo do tópico 4. E dá um Enter. Ele vai começar a criar o texto. Olha lá. Começou. Escolha o tipo de conteúdo que deseja gerar. O dali pode ser usado para gerar vários tipos de conteúdo. Gogo, texto, imagens, áudio, entre outros. Aí também, eu já não sabia disso. Olha só. Escolha o tipo de conteúdo que deseja gerar. Antes de prosseguir, escreva uma descrição ou prompt. Igual no chat GPT, aqui no dali também tem, ó. Um lugar para você passar instruções. Eu quero um abacate, uma poltrona de abacate. Pronto. Tá aqui. Entendeu? Aí, continua escrevendo. Tem que cortar. Agora, ele terminou. Você vai continuar fazendo isso para todos os itens. Pedindo para dar exemplo. Para ser um texto mais emocional. Para falar passo a passo. Para falar sobre curiosidades do tópico. E assim vai. Então, às vezes, o mesmo tópico, você vai dar três instruções diferentes. Um passo a passo. Depois que ele escreveu, você fala agora. Deixe o texto emocional. Depois que ele escreveu, você fala agora. Coloca argumentos de copywriting. E aí, o seu texto vai tomando corpo. E vai ficando daquele jeito que eu mostrei. Ao invés de ficar formal, como o chat GPT deixa. Deixa mais do jeito que a gente fala. E fica mais informal, mais emocional. Então, agora você aprendeu a treinar. Não tem vídeo que ensina você a treinar o chat GPT, como eu ensinei. Então, agora você aprendeu. E agora eu vou mostrar os erros que você não pode cometer. Mas antes, tem três dicas. No final, pegue o texto e personalize para o seu estilo. Você também pode reescrever um pouco o seu texto. Lembrando que se você for tratar do mesmo assunto, no próximo vídeo, só dando uma continuidade, você não faça outra busca. Continua na busca que você estava. E vai treinando mais ainda o seu chat GPT. Porque ele já aprendeu muita coisa. Então, não começa do zero. Cuidado, porque outras pessoas podem ter feito a mesma pesquisa. E ter textos parecidos, muito parecidos com o seu. Então, vale a pena você ter certeza que é um texto original. Incrementando todo esse treinamento. Não vai ser uma pergunta simples, como milhares de pessoas já fazem. Antes de mostrar os erros que você não pode cometer, está gostando do vídeo? E ainda tem mais. Então, já dá o like. E se inscreve. Não cometa esses erros no chat GPT. Veja que até o chat GPT diz que ele comete erros. Então, ele está. Ele tem uma base de dados, conhecimentos, até 2021. Então, você tem que ter cuidado. Tem que dar uma revisada no texto. Então, agora vem os erros. Confira isso. 1. Confira se outras pessoas não usaram o texto. Se ele é original, por algum site de plágio ou programa CopSpider. 2. Revise o texto para ver se tem coerência ou se tem erros gerais. 3. Coloque sua personalidade no texto. Aí vale a pena você acabar reescrevendo algumas partes para ficar com o seu estilo. 4. Você pode querer mudar a sequência dos assuntos abordados no texto. Então, veja qual é a melhor coerência para que o texto fique mais claro possível. 5. Acrescente seus conhecimentos ao texto do chat GPT. Claro, né? Você percebeu? Está faltando alguma coisa? Acrescente os seus conhecimentos. 6. Coloque curiosidades no texto ou coloque emoção. Então, as dicas que eu falei sobre como treinar o chat GPT são muito importantes. E é um erro que todo mundo comete. É uma inteligência artificial. Ela tem que aprender. Você ensina. Outro item. O desempenho do chat GPT está diretamente ligado à qualidade dos dados usados para treiná-lo. Então, você dando boa qualidade de dados, ele vai te entregar um texto de alta qualidade. Antes da monetização do canal, vamos ver as várias maneiras de você ganhar dinheiro com o chat GPT. Você pode criar um canal dark usando roteiros de chat GPT e depois criar vídeos no Clipchamp em vídeo ou Lumen5. Essas são plataformas online que tem uma parte gratuita e que você pode editar vídeos darks em minutos. E aí você não vai aparecer em nenhum vídeo. Tem muito canal dark ganhando dinheiro assim. Crie um e monetize rápido. Você pode criar vídeos de reviews de produtos. Você pode criar vídeos de unboxings que mostram como você abre a caixa, mostra o que veio dentro da compra. Que a pessoa já fica querendo e tendo interesse em comprar esse produto. Você pode ganhar dinheiro com o chat GPT como freelancer de copywriting. Claro, né? Escrevendo textos para blogs, para sites. E para isso você pode ganhar de 40 a 50 reais por texto. Olha quanto texto você pode conseguir fazer por dia. É simples, você vai se cadastrar no Orkana. Aqui, ó, tem o Orkana. Tem outro site chamado 99freelas. Tem outro que é freelas.com. Vai se cadastrando em todas essas plataformas. Faz um currículo bem caprichado. E até fala que você está começando na plataforma e está fazendo um preço diferenciado. Porque quanto mais trabalhos você tem na plataforma, mais você vai ganhando pontos. Ou você vai ganhando, você vai subindo degraus. E isso faz com que você acabe conseguindo mais clientes. E aí depois você cobra mais. E tem outra forma. Você pode ganhar como afiliado. Você encontra produtos no AliExpress, na Amazon. Você pode fazer na Hotmart. São cursos online que você pode recomendar. Você tem um canal de artesanato, você pode recomendar curso. Você tem um canal de costura, você pode recomendar curso. Você tem um canal de matemática, você pode recomendar curso. Tudo isso são cursos online que você ganha comissões. A única coisa que você tem que fazer é colocar, se inscrever na plataforma. Colocar esse link que ele é personalizado, só seu. E você coloca na descrição dos seus vídeos. E a única coisa que você tem que continuar é fazer vídeos. Então, as pessoas vão entrando nos seus vídeos e clica no link na descrição. Ou seja, você ganha no piloto automático. E vai faturando antes da monetização do canal. E depois também. Tem muitos canais que 80% do faturamento de grandes canais são de links de afiliado. Veja como eu trabalho como afiliado nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou deixar na descrição também. Também quero criar mais vídeos sobre o chat GPT, porque é muito boa essa ferramenta. E tem muita coisa que eu posso ensinar e ajudar mais vocês. Ah, veja o meu curso pago que ainda está aberto e de graça para fazer o seu canal pequeno crescer rápido. Está na primeira playlist do meu canal e na descrição. Agora está com módulos avançados. Ele até mudou de nome, agora chama Tube Master. Outra coisa importante é que todas as quartas, ao meio-dia, eu faço as lives, gravando mais aulas desse curso. Também analiso os vídeos para ajudar o crescimento do seu canal. Então, veja ao meio-dia e eu respondo as suas dúvidas. Ou veja à noite a gravação. Gostou do vídeo? Então dá um like, se inscreve, porque semana que vem tem mais coisa boa. Eu vou deixar a playlist do curso, que ainda está de graça no meu canal, e mais três vídeos para você ir para o próximo nível. Eu espero realmente ter ajudado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.